É assim que chama? É Aí correu Corre, corre, Gutia Olha lá, olha lá Tá brigando Ih, acabou a gasolina Olha, ele tá brigando Fez umas gazela correndo Isso é difícil. Obrigado. Tem gente ali ó, tá do lado de fora, parecia que tá do lado de dentro, é, vai lá, vai O bicho não faz nada, viado, mas as pessoas querendo dar comida em bota, não, isso que tem retromitinho Não é muito, tem que chegar aqui Tem um solto lá no meio lá ó É mesmo, será que fugiu? Não O cara jogou uma batata frita pro bicho, olha lá Não pode dar comida pra isso Vamos ver Tem só um? Tá casinha aberta lá, olha Nossa, o bicho é perigoso, olha Tem dois fosso quase Que choque ainda Olha lá, ele ficou em pé Tudo de tacuinho, olha lá, ele tá cavando ali Pretty dog Ah agora eu tô vendo isso aqui Do Jigimpela Eu vou com medo Olha o rabinho dele Trevidinho Agora que a gente vai ver É fino eu acho Está vindo mais, né? Eu vou pegar aqui E vou pegar aqui E vai ver o bicho Está vendo o bicho Está vendo? Está vendo? Cadê? Ah, ele anda deitado ali, ó. Como é que é esse aqui deitado? Morto. Todos mortos. De mentira. Ai, não sei. Que coisa é essa? É, então. Ele pensa que é o quê? Nossa, o tamanho do camelo. Nossa, nunca vi um camelo em mim. Camelo ou dromedário? Tem duas corpadas aí. Dromedário. Olha o boi lá. Vai longe também, ó. Nossa, esse bicho grande, meu. Deixa eu botar o tamanho da cabeça, né? Olha os touros. Nem tem mato pra ele comer. Comeu tudo. Pode ficar tudo desmacho junto? Sei lá. Sei lá, esse é o mais novo aqui, né? Não, gente. Você viu a região da floresta? Você viu a região da floresta? Não, não é verdade. Quer dizer, é de mentira também. Desej. 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 Tchau, tchau.